E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui no vídeo de hoje galera a gente vai falar sobre coisas secretas que foram adicionadas a nova versão do Minecraft Pocket Edition que é a versão 0.14.0 né pessoal Então vou falar aqui algumas coisas no caso 5 coisas que foram adicionadas e nem todo mundo sabe né que estão um pouco aí mal divulgadas E galera eu quero contar muito com o apoio de todo mundo nesse vídeo bora geral aqui deixar aquele joinha dar aquele tapão no gostei aqui agora de uma vez que vai ajudar muito mais muito mesmo o canal beleza Então vamos lá conto muito com o apoio de vocês bora lá pro vídeo então Bom pessoal pra primeira coisa aqui do vídeo é o seguinte todo mundo sabe que a gente já consegue renomear os nossos itens aqui né Então vamos colocar o nome aqui diferente da dinamite pra mostrar pra vocês vamos chamar ela de Tchacabum vai Tchacabum beleza É o nome da nossa dinamite vamos pegar ela aqui colocar aqui do lado beleza vai lá dinamitezinha você está aqui Ok galera agora é o seguinte se a gente colocar essa dinamite dentro desse item frame né que é esse porta retrato aqui sei lá o nome que a gente pode chamar Vamos pegar ela aqui rapidinho ok aqui o Tchacabum olha que bacana galera aparece o nome dela quando a gente passa o mouse O mouse não é o dedo em cima né olha que bacana velho muito top mesmo é muito bacana pra você que faz mapas e tal quer deixar nome nos itens e tal Muito bacana mesmo eu gostei de verdade beleza então vamos para o segundo item aqui Bom pessoal o segundo tópico aqui é a Ender Pro e a câmera do Minecraft né Pois é galera elas foram adicionadas né na versão 0.14.0 só que elas ainda estão em fase de teste né elas ainda não estão totalmente prontas É por isso que a gente ainda não pode usar elas no jogo né No caso a Ender Pro já funciona né alguns caras aí já conseguiram colocar ela Ela já funciona dá pra gente teletransportar só que ainda tá faltando algumas texturas e ela não é dropada do Enderman quando a gente mata ele ainda né E no caso a câmera ela ainda não funciona quase nada galera ela só serve como um bloco Porque ela não consegue tirar fotos né e ela costuma crachar o jogo ou seja fechar o jogo na hora que você pede pra tirar fotos Então os dois itens ainda estão em desenvolvimento é que muita gente também estava em dúvida a respeito deles né galera E pessoal o terceiro tópico aqui do vídeo é o seguinte a partir dessa versão 0.14.0 a gente pode dropar itens no chão no criativo né A gente não podia isso na última versão a 0.13.1 Então agora eu vou mostrar pra vocês a gente consegue jogar qualquer item no chão a partir do criativo olha que bacana cara E também a gente pode abrir baús né e colocar itens lá dentro do mesmo jeito Então muito bacana mesmo também essa atualização a cada vez que passa o Minecraft Pocket tá mais parecido com o de PC né galera E galera pro quarto tópico aqui do vídeo a partir dessa versão também a gente pode colocar armaduras na gente né A gente pode né equipar armaduras de uma vez aqui a partir desse ejetor né galera É só você fazer aqui um negócio desse aqui né como é que chama o mecanismo desse aqui E você passa em cima que vai ser adicionada a armadura em você automaticamente Olha aqui atualmente a gente tá sem armadura nenhum certo então agora vamos lá pisar aqui Beleza pisa de novo beleza pisa de novo beleza Ai caiu fora ai meu Deus esse aqui deu ruim Mas os outros aqui estão todos equipados na gente né galera acho que tem mais um aqui ainda ó Beleza agora a gente tá quase totalmente equipado tá vendo a gente pode equipar tudo através do ejetor né Que foi adicionado também nessa nova atualização Muito bacana também esse novo item né galera E por último aqui pessoal a gente tem os caldeirões Eles vão poder armazenar gota da chuva agora Por exemplo se estivesse chovendo aqui alguns deles poderiam ficar com água Eles poderiam armazenar água O que não tinha antigamente no Minecraft Pocket né Que foi mais uma atualização da 0.14 Não tem como mostrar aqui pra vocês né Porque não tem como nem a gente sumonar uma chuva aqui né Fazer chover Mas aí no vídeo vocês estão vendo algumas cenas né Que dá sim pra armazenar água nele Muito bacana também essa atualização aí Também ainda se não me engano tinha isso no PC né galera Então mais uma coisa bacana aí pra nós aqui do Minecraft Pocket Edition né Enfim pessoal o vídeo vai ficando por aqui Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Bora deixar aquele joinha aqui no vídeo então se você ainda não deixou E se inscreve no canal também se você ainda não está inscrito beleza Então galera até a próxima e muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui